Os dois perderam os pais. E aí isso deixa uns buracos. É. Eu tinha acabado de fazer 16. Você perdeu também, pai? Eu já era mais velha, 27. Pai e mãe. Oito. Você tinha oito. A gente passa por essas coisas, perder pai, ou ter pais complicadíssimos, ou ter as coisas que acontecem na nossa vida, eles vão deixando umas marcas. E a gente faz um monte de coisas pra preencher esses espaços. Mas o que eu queria saber era desses surcos que as dores de perder o pai, especificamente quando o pai era perto de vocês. Mas no caso de vocês, no pouco tempo que ele ficou com você, foi muito importante na tua vida. E pra você também. Quando eu era pequeno, eu comecei a sair, eu saia muito com meu pai de noite, assim, e eu era a única criança do ambiente, todo mundo falava, cochichavam, olha que doideira isso. Falavam assim, esse menino salvou o Tarso. Quando meu pai morreu, descobriu eu, 30 anos depois, que isso pegou, de alguma forma. Eu me senti fracassado, porque tinha ali a ideia do herói primeiro, que eu tava salvando alguma coisa, e depois a ideia do fracasso. Então eu fracassei, eu matei meu pai em algum lugar. Meu pai era um jornalista famoso e tal, famoso, conhecido como jornalista, e esse sim, um latin lover, pegador. Ele era isso? Não, ele sim era. Ele era a definição dele, né? A definição, lindo. Lindo, lindo. Não, pegava todo mundo, e muito romanticamente, no sentido de, falavam muito isso dele. Ele é aquele cara que pega todo mundo e leva café na cama pra todo mundo, e que... Eu ouvi isso de você também. É, mas é que eu como café na cama, eu sozinho também. Ah, pra mim você não levou. Levei. Então eu também ouvia muitas histórias, e a parte ruim, né? Eu ouvia muitas histórias do meu pai. Agora, ninguém chega pro filho do cara e fala assim, seu pai às vezes tinha dias ruins. Não, só falam, e o dia que ele tá andando aí, o dia que ele... Cria no herói. Você cria um herói? Mas imbatível. E aí, pra você criar a sua existência a partir disso, fica muito difícil. Muito. Por isso que eu fui pra completamente outro lugar, que o meu pai não foi. Com a morte do teu pai, não foi assim. Não, porque o meu pai, já que a gente... Isso é muito legal. Eu tinha 16 anos, somos duas filhas, a Lineu, do meu pai e da minha mãe. Um pai maravilhoso. Ele tá realmente entre as melhores pessoas que eu conheci. E não... Pode morrer quem for, não vou falar isso de todo mundo. É ele. Ele era um ser humano espetacular, completamente fora da curva, de uma bondade, de uma generosidade. Tem mil exemplos aqui de uma honestidade que não se vê. E ele era o meu melhor amigo de verdade. Quando eu dei o meu primeiro beijo, eu não contei pra minha mãe. Eu achei que minha mãe ia ficar brava. Eu contei pra ele. A conversa de sexo, um pouco antes dele morrer, foi com ele. Então, a gente era uma dupla ali. E aí, quando eu tinha 13 anos, eu falei pra ele, pai, eu quero mudar pro Rio de Janeiro. Aí ele me falou, eu preciso pro Rio de Janeiro, porque não dá pra ser atriz em Ribeirão Preto. Se eu quiser ser atriz, eu tenho que ir pro Rio de Janeiro. E eu vi que tem escola lá, e eu posso fazer umas fotos, ir pra Globo, não sei o quê. Aí ele falou, minha filha, calma, faz o vestibular, passa na faculdade, que aí papai vai lá, te ajuda, a gente dá um jeito. Três anos depois, ele morreu. Que foi quando eu tinha acabado de fazer 16 anos. E ele viu a tua peça? Ele não viu nenhuma peça minha. Pra não falar que ele não viu nenhuma peça minha, ele viu as peças de criança na escola. Que eram peças que eu nem tinha fala. Mas viu? Mas viu. E ele sempre soube que eu queria ser atriz, sempre, sempre soube. O meu pai era eletricista, minha mãe dona de casa. E o meu pai, numa quarta-feira de cinzas, logo depois do carnaval, ele foi chamado pra atender um pedido de emergência num estádio de futebol que tem em Ribeirão Preto, o estádio da Santa Cruz. E ele morreu eletrocutado. E isso... Abrupto, né? É muito abrupto. E a maneira como ele morreu. Isso ainda dá um susto maior. Isso ainda dá... Como assim? Parece tragédia de filme. Parece coisa que não acontece com as pessoas. E é de um segundo pro outro e você se despede de alguém de manhã e, de repente, a tua vida mudou em um instante. Quando falaram, você achou que era mentira? Cara, isso é muito louco, né? A morte do meu pai saiu na TV de Ribeirão. E saiu na TV antes de eu ficar sabendo. Eita. Por sorte, eu tinha dormido na casa de uma amiga e a gente estava vendo um documentário da Elizabeth Taylor, que teve oito maridos. E o marido da Elizabeth Taylor morreu em um desastre de avião. E eu e minha amiga, a gente comentando sobre... Meu Deus, que coisa horrível. Imagina você perder uma pessoa de uma hora pra outra. E meu pai me morreu naquele dia. Começoando a acreditar, a minha madrinha e uma amiga da minha mãe, de repente, apareceram na casa da minha amiga. E aí, quando elas chegaram e falaram, Mônica, seu pai... Aí eu já soube. Na hora. Eu senti, assim, na hora. E caí no chão. E já comecei a perguntar da minha mãe e da minha irmã e tal.